As Pessadas As Pessadas O Tenente que é homem valentão Pegou logo na pena, escreveu pro Capitão Pegou logo na pena, escreveu pro Capitão Capitão do Estado Maior Capitão do Estado Maior Pegou logo na pena, escreveu pro Major Pegou logo na pena, escreveu pro Major Coroner que é homem genial Pegou logo na pena e escreveu pro generar Pegou logo na pena e escreveu pro generar Generar que é homem de tino Pegou logo na pena e escreveu pro Juscelino Juscelino que é homem ativo Pegou na papelada e mandou para o arquivo Pegou na papelada e mandou para o arquivo